Boa tarde pessoal boa tarde eu vou abordar no canal hoje aqui esse vídeo hoje sobre batiqueia antes de eu falar sobre as batiqueia doenças se inscreva aqui no meu canal Obeio Ricardo Criança adulta então gente tem pessoa quando vai no banheiro se esquece navar mão o tempo é importante a pessoa navar mão e agora nossa pandemia do coronavio com variante dela tem navar mão então a batiqueia é doença casa doença batiqueia é doença contra ansiosa toda a doença em plaga de demais era do mundo a pessoa tem que ter cuidado então a pessoa quando vai no banheiro fazer o número 2 tá apertado vai no banheiro e 7 me fazer isso é necessitado e fisiológico no banheiro tem que dar mais mão pelo um papel higiênico fez aquele ato tem que dar mais mão então batiqueia não só no batiqueia no hospital bate no hospital é só em casa também sabia quando quando a pessoa pronto a pessoa na irmão a pessoa sabe que batiqueia na irmão só vendo um bioscópio e ver a batiqueia a batiqueia é invisível ninguém vê não a batiqueia a batiqueia são batiqueia de causa doença então hoje em dia no dia no hospital no hospital não tem primeiro a comida levar não se maior de não podem tá não acho não por causa o que o cara de bate e quer e eu sei de hoje e hoje hoje as batiqueia tá horrível no mundo e tem uma coisa e vai chegar um tempo tudo tinha o dinheiro vai chegar ao fim sabia o de esse dinheiro o fisco em papel vai chegar ao fim oito todos dizem a partir de 2022 o Brasil vai ser uma moeda digital e Ricardo é o Pitigone não uma moeda digital não é o Pitigone a outra moeda estarão já acontecer não tá perto e não só no Brasil mas mundial boa tarde homem de bem povo de mamão gato paraíba boa tarde Deus abençoe você então gente se eu for o vídeo de hoje tá bom então todas as batiqueia tão tão em casa também a nossa casa tem batiqueia para isso tem que cuidar na vaga eu na vaga irmão quando tocar no vaso para pegar o próprio engenheiro e o que quando fizer o número do de banheiro eu não posso dizer nome aqui não por causa por causa de respeito a comunidade eu não vou abordar o nome não para não dar problema meu canal foi é isso ok então você gostou esse vídeo deixa o like ativa o sininho se inscreva ok tchau